Olá pessoal do Brasil! Hoje eu estou aqui com o Kennedy e nós vamos demonstrar duas técnicas para vocês aí do Brasil de como vocês podem puxar para a guarda, já garantindo dois pontos. E esse ano nós temos um objetivo, nós temos 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Nós queremos chegar até o final de janeiro a 30 mil inscritos. E você aí do Brasil pode nos ajudar a divulgar nossos vídeos e chegar aos 30 mil inscritos. E nós aqui, direto de Los Angeles, vamos continuar colocando vídeos para vocês aí do Brasil em português. Vamos fazer um trato então? Combinado? O que você acha, Kennedy? Certo! Vamos combinar então. Nós continuamos aqui mostrando técnicas em português para vocês aí do Brasil e vocês aí do Brasil nos ajudam a divulgar nosso canal. Us! 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 Obrigado. 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 Obrigado.